E foi eleito hoje vice-presidente da Comissão de Segurança da Câmara. A gente conversa agora com o deputado federal, Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, que será o segundo vice-presidente da mesa. Deputado, boa tarde ao senhor, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí, obrigado mais uma vez pelo espaço, convite aí para a gente poder participar do programa. É sempre uma honra estar com vocês, a Jovem Pan. Deputado, eu vou começar primeiramente com o assunto que a gente viu agora há pouco. Nós levamos as manifestações, tanto do presidente da Câmara quanto do Senado, deixando claro que quem caça parlamentar é o Congresso. Essa é uma consulta que eles estão fazendo, obviamente, ao Supremo, mas eles estão deixando claro qual é a posição do Congresso. É o Congresso reagindo ao ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal e demarcando posição, demarcando posições, como a gente viu, por exemplo, na manifestação do presidente em relação a usar o poder que ele podia conceder à graça ao deputado Daniel Silveira? Olha, Piotr, pode ser, pode ser. Eu prefiro acreditar que o Congresso esteja mesmo agora querendo, disposto a dar um basta em todo esse atropelo por parte do STF, de alguns ministros especificamente. Porém, nós temos que ter muito cuidado, porque neste momento o foco não é a perda do mandato do deputado Daniel Silveira. No meu ponto de vista, o Supremo nem está mais preocupado com isso neste momento, em relação à perda do mandato ou à prisão. A preocupação do Supremo Tribunal Federal neste momento é tornar Daniel Silveira inelegível. Então, nós temos que tentar fazer uma leitura de cenário, porque esse posicionamento aparentemente mais firme dos presidentes das casas pode ser curtindo de fumaça. Ou seja, não, aqui é nós que vamos dar a última palavra sobre a perda de mandato do deputado Daniel Silveira. Mas é óbvio que é a própria casa que dá a última palavra sobre a perda ou não de mandato de um dos seus membros. O que a gente tem que focar neste momento é aquilo que mais amedronta, neste caso, os conservadores, as pessoas que estão lutando por liberdade, que é a inelegibilidade do deputado Daniel Silveira. O que, para mim, deve ser um ponto pacificado, sem dúvida alguma, pela clareza da nossa Constituição em relação à graça concedida pelo presidente da República e, por consequência, as penas acessórias, as demais medidas que eles gostariam que o deputado Daniel sofresse, mas, do meu ponto de vista, não tem cabimento algum. Deputado, tomando pelo que o senhor está dizendo aí, o senhor está sugerindo que o tom de perseguição do Supremo ao deputado, então, é isso que está acontecendo, é uma perseguição pessoal ao deputado, independentemente de tudo que ele disse, da forma como ele disse, que muita gente que, inclusive, o apoia critica a forma como ele o fez, mas também critica o excesso de posições dentro do Supremo Tribunal Federal em relação a ele, seja no julgamento, que depois, obviamente, a graça retirou. A gente vai ter uma sequência nesse assunto, mas a graça concedida pelo presidente Bolsonaro retirou o efeito daquela pena que ainda, na verdade, cabe recurso. Mas, enfim, o senhor está vendo uma perseguição agora num capítulo diferente do Supremo em relação ao deputado, é isso? Ah, mas é evidente. O que está muito claro para todos nós é que as ações do STF relacionadas a esse processo do Daniel Silveira são, desde o início, retaliação pela postura firme do deputado Daniel Silveira e não pelo conteúdo das suas palavras. Imagine só, uma corte composta por 11 ministros e grande parte deles acostumados com os outros poderes sempre se abaixando, sempre se curvando as suas vontades, as suas decisões e, de repente, chega um deputado federal do baixo clero, policial militar e direciona palavras mais duras, mais firmes, exigindo que essa corte cumpra a Constituição, exigindo que essa corte pare com seus atos promíscuos, inclusive nos próprios julgamentos. E isso eles levam. E aí eu vou direcionar ao ministro Alexandre de Moraes, em especial, isso para o coração. A vaidade dessa turma é algo que não dá para a gente medir. E, por consequência, estão atropelando a Constituição, declarando guerra ao governo, buscando causar instabilidade no país, tudo em nome de atender à vaidade do ministro Alexandre de Moraes, porque se sentiu ofendidinho com alguns apelidos que o deputado Daniel Silveira veio a pronunciar. E alguns outros termos, algumas outras falas, que seja infeliz ou não, jamais poderia se configurar crime e muito menos na dimensão que eles estão propondo. Colocando o deputado Daniel Silveira preso por tanto tempo, colocando tornozeleira eletrônica, estabelecendo multa arbitrária, feriram o nosso sistema acusatório, o processo está cheio de vícios desde o início, e agora, para finalizar, o presidente Bolsonaro concedendo essa graça não deveria ter mais nada a se discutir em relação ao processo do Daniel Silveira. Mas estão tentando reinventar e estender os seus malabarismos jurídicos para justificar qualquer dificuldade agora nesse processo, mesmo tendo o presidente Bolsonaro concedido a graça ao deputado Daniel. Deputado, o senhor personaliza no ministro Alexandre de Moraes parte das suas críticas aí, e basta ver pelos fatos, dá para compreender o porquê. Mas outros nove ministros foram dez votos a favor da condenação, apesar de vários juristas, inclusive alguns que concordam com a condenação, mas discordam da dosimetria da pena, ou seja, que as penas foram todas levadas, majoradas, ou seja, levadas para o alto, para o máximo, sem considerar atenuantes e tudo mais. Outros nove ministros concordaram com o ministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que é uma perseguição, então, da corte? Porque, se eu levar em conta uma questão meramente matemática, não é somente o ministro Alexandre de Moraes. Há uma posição do poder como um todo, ou seja, da maioria absoluta, dez ministros concordaram, outros nove ministros concordaram com ele, ou seja, um total de dez ministros votaram, não somente pela condenação, como concordaram com aquele tanto de pena, ou seja, com aquela dosimetria de pena apontada como equivocada, exagerada por vários juristas. Sim, sim. Do mesmo modo, a gente viu no ano passado mais da metade da Câmara dos Deputados também referendar uma decisão ilegal. E a gente sabe que há vários motivos para isso, dentre eles, pressões de pessoas que relacionam no meio. O STF, no meu ponto de vista, nessa votação do Daniel, agiu com extremo corporativismo, ainda que contra vontades individuais para exercer em seus votos, foram corporativistas, assim como o Congresso Nacional, historicamente, também é. Mas, infelizmente, se restringe a esse corporativismo, na maioria das vezes, as coisas erradas, as coisas imorais. E no caso do STF, o ministro Alexandre de Moraes é quem vem dobrando a aposta, é quem vem atropelando a Constituição, é quem vem se colocando como vítima de um processo que ele próprio é o julgador, acusador, o seu próprio advogado. E, infelizmente, os seus pares não tiveram peito para barrar a sassanha vingadora, medíocre e infantil desse ministro que já deveria estar enfrentando um processo de impeachment. E, infelizmente, por omissão, em especial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está muito longe disso acontecer, é o que parece. Deputado, o último questionamento. O senhor conhece a frase, né, que o Supremo tem o poder de errar por último. Eu confesso, não gosto dessa frase e acho ela muito ruim dentro de uma lógica democrática. Porque se eu tenho, por exemplo, excessos do Executivo, não raro o Congresso vai lá e contém. Pelo sistema de vetos, né, ou vota desfavoravelmente a uma proposta do Executivo. Se é o contrário, o presidente também tem condição de vetar e aquilo tem que ser reanalisado. Ou seja, você ganha um tempo para que a sociedade se manifeste sobre o assunto. Decisões do Supremo, até outro dia, não tinham nenhum questionamento. A gente viu agora, por essa decisão da graça do presidente, ele mudou uma decisão do Supremo e explicou o porquê, inclusive, baseou-se, inclusive, em comunicados, manifestações do próprio ministro, Alexandre de Moraes, e agora essa manifestação dos dois presidentes da Câmara e do Senado. Especificamente, nesse caso, o senhor está revendo, o senhor imagina que teremos uma nova recomposição dos poderes, agora dentro da lógica constitucional, com o Supremo um pouco mais sendo, digamos, diligentemente olhado pelos outros poderes, ou seja, acompanhado de perto para que não erre por último ao Deus dará isso, à vontade, como a gente viu em alguns casos? Bom, vai depender da coragem da maioria dos parlamentares, em especial, dos presidentes das casas, sobre se colocar de uma maneira mais firme, enquadrados no seu papel constitucional, devido de fiscalizar, ou nós vamos continuar nos submetendo ao infinito da impunidade, onde os juízes do STF dependem dos fiscalizadores do Senado, que dependem dos juízes do STF e assim a população vai tomando ferro para não falar outra coisa. Então, eu espero que isso seja dado um basta. O presidente Bolsonaro esses dias utilizou em palanque, clamando à população, avaliem os votos dos deputados, eles estão votando conforme o interesse do povo ou conforme a submissão a um outro poder, que tem poder de ferrar a vida de muitos deputados. Eu, sem ter feito absolutamente nada de ilegal, fui inserido nos inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news. A partir disso, arrumaram desculpa para quebrar meu sigilo bancário, sigilo telemático, ficam revirando a nossa vida porque a gente é um dos poucos que não se curva, um dos poucos que não quer os agradar, um dos poucos que não massageiam o egos desses deuses que estão ocupando esses espaços e independente das consequências, eu não cheguei aqui para fazer diferente e os outros parlamentares na totalidade deveria ter posicionamento semelhante. Não é um posicionamento de guerra, belicoso, de confronto, mas de basta, de respeito à Constituição, de um recado muito claro de que nós, enquanto representantes eleitos, temos que fazer valer a Constituição, em especial os senadores que são os responsáveis por fiscalizar e dar um basta dentro da Constituição nessa parra da arbitrariedade do totalitarismo promovido pelo STF. Só para completar, eu vi agora há pouco uma matéria de um jornal muito tendencioso afirmando que o deputado Daniel Silveira está isolado dentro da Câmara. Uma covardia, pegaram uma foto dele ali sentado à parte na CCJ. Minutos após, o deputado Daniel Silveira foi eleito agora há pouco como vice-presidente da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. E eu tive a honra de ser eleito na mesma chapa como segundo vice-presidente também. Nós informamos aqui. um cara isolado. Desculpa? Nós informamos aqui. Exatamente. Ele é da CCJ também agora, não é, deputado? Sobre se ele é da CCJ, eu não tenho essa confirmação, mas eu acredito que sim. Como que um deputado isolado pode ser eleito numa comissão tão importante como a de Segurança Pública como vice-presidente? Então, infelizmente, tem jornalistas aí fora que acabam se prestando ao papel de fofoqueiro falando mentira, querendo tampar da população a realidade que está acontecendo aqui dentro. Os 130 parlamentares que votaram contra a prisão do Daniel Silveira, eu não tenho dúvida que se fosse pautado hoje, mesmo com as ameaças e as pressões e as tentativas de barganha de gente do outro lado da praça dos três poderes, esse número seria pelo menos dobrado e a gente impediria essa arbitrariedade, essa injustiça com o deputado Daniel Silveira. E eu tenho tanta convicção disso, porque se assim não fosse, o presidente Arthur Lira já teria pautado essa matéria e não pauta porque sabe que se aprovar vem pressão, vem consequência e vem retaliação de gente que a gente não deveria ter medo. Respeito sim, mas medo dessa turma jamais, porque o que eles estão fazendo, nem de respeito eles são dignos.